O Grand Life da Coca-Cola Viva positivamente Com o evangelismo Estou enviado pela Coca-Cola Maravilhoso Em centro de Alcântara Olha aqui os almoçados Lá da Jorge Beaver E ao lado da C&A Muita gente mesmo Maravilhoso Olha o bom tempo Com o hein Mas pente na pente Minha comida Manchu Maravilhoso 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 Maravilhoso